O Portal dos Clássicos é uma chance pra você que mora no ABCD, de morar no que é seu, de realizar o seu sonho. Ó, é um empreendimento do tamanho do seu sonho e também do tamanho do seu bolso, né? Aqui o cliente não paga nada, Duda. Só vai pagar depois que estiver morando. Quer dizer, entrada? Entrada zero. Zero. Intermediária zero. Construção. Construção zero. Zero, zero, zero. Só paga quando estiver morando. Só quando estiver morando. Num três dormitórios bem dimensionados, com sala de jantar, sala de estar, com varanda, área de serviço, cozinha, uma vaga na garagem. Quanto é que vai pagar por mês, se tiver, por exemplo, um fundo de garantia de 10 mil reais? 769 reais já morando essa prestação. Já morando? Já morando. Até as chaves o cliente não paga nada. Não paga absolutamente nada. E agora, você fica perguntando, porque muita gente pergunta, como é que consegue isso? Como é que faz isso? Poxa, tem que ser, tem que saber como é que... Porque não existe mágica, tá? Não existe mágica. A Corte Colônica Federal libera a verba pro incorporador, fiscaliza a obra e, sendo assim, o cliente tem todas as garantias. E garante, né? Quer dizer, seguro de entrega de obra. Você tem escritura definitiva. Todas essas garantias que a Caixa pode te oferecer, você tem aqui nessa região, com uma localização muito boa ao lado do Clube Mesc. Mesc, estamos praticamente em frente à nova sede da Universidade Metodista, 5 minutos do centro de São Bernardo, shopping metrópole, extra 24 horas, infraestrutura de bairro perfeita. E na parte de lazer, quadra esportiva, playground, salão pra festa, salão pra jogos, sala pra ginástica, guarita com segurança 24 horas. Quer dizer, como é um condomínio, né? Tem um condomínio fechado, segurança... Portal dos Clássicos esperando você. Não perca tempo, vem conhecer. Hora certa de fazer um ótimo negócio na região do ABCD. Portal dos Clássicos de segunda a segunda tem um plantão na Avenida Dom Jaime de Barros, Câmara 825. Acesso pela Robert Kennedy. Altura do 1960 ou pela Via Anchieta, quilômetro 20 e meio, incorporação e construção, vendas, telefone, 3067 0000. Hora certa de quê? De comprar seu apartamento. No Portal dos Clássicos, não perca tempo.